Com as medidas anunciadas pelo governo federal para baratear os preços dos veículos, carros que custam até 120 mil reais poderão ter descontos de mais de 8 mil reais. Na concessionária já está quase tudo pronto para atender os clientes que querem preços mais baixos. Toda a equipe de vendas aqui está aguardando ansiosamente essa tabela de preço. Eu acredito bastante que o volume de vendas vai aumentar bastante. A proposta do governo federal vai conceder crédito tributário às empresas do setor para viabilizar a redução do valor dos automóveis de passeio, que custam até 120 mil reais. Os descontos podem variar entre 2 mil e 8 mil reais. Poderá haver ainda outros descontos a critério exclusivo de montadoras e concessionárias. O limite até 120 mil reais alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis. Certamente vai ajudar as montadoras que estão em um momento com o estoque um pouco mais elevado. Para se ter uma ideia, esse carro aqui que custa hoje quase 70 mil reais, 69781, pode chegar a menos de 60 mil. É um modelo popular, o de menor preço da montadora. Ele é flex, aceita etanol, que é menos poluente. Além disso, é fabricado e montado totalmente no Brasil, em Minas Gerais. Pode ser a oportunidade para quem quer colocar um carro zero quilômetro na garagem. A medida pretende estimular a venda de veículos mais eficientes do ponto de vista ambiental. Outro ponto importante é que as vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. O medo era de que as frotas, as locadoras pudessem se apropriar dessa frota rapidamente e o consumidor final, o motorista do Uber que está querendo trocar o carro, ficasse ali a ver navios.